Bom dia a todos, irmãos queridos, nesta manhã de domingo, do dia 4 de setembro de 2022, em que estamos aqui unidos para que possamos iniciar o estudo online do Evangelho segundo o Espiritismo, através do nosso querido grupo espírita Francisco de Assis, o Jefa, de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro. Com muita alegria, unidos nessa vibração de amor, de harmonia, de carinho, agradecendo a Jesus, esse amigo celestial que nos abraça em teu nome, e agradecendo pela oportunidade desse estudo que nos enriquece a alma. Nós estamos estudando o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, do seu item 5 até o 7. E nós vamos iniciar com a leitura da mensagem pelo nosso irmão Antônio Júlio. Obrigada. Bom dia a todos. A mensagem é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem é Auxílios do Invisível, número 100. Abre aspas. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Fecha aspas. Atos, capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre, ansiosamente, o auxílio do plano espiritual, não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo. Embora seja conhecido entre os espiritistas por, abre aspas, proteção dos guias, fecha aspas, e nos círculos protestantes, por, abre aspas, manifestações do Espírito Santo, fecha aspas. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro, no cárcere, representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. No momento oportuno, mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Obrigado. Obrigada, Antônio e Júlio, pela leitura da mensagem tão pertinente ao nosso estudo. E nós vamos pedir agora para que o Lenilson faça a nossa prece inicial. Muito bem. Um ótimo dia para todos nós. A gente vai sentindo que quanto mais corações vão se unindo nessa corrente do evangelho, mais os nossos corações se sentem felizes, né? Porque a gente faz parte de uma corrente que vai avançando em nossa sociedade para que a mensagem de Jesus possa iniciar esse processo todo, né? De transformação, da gente poder aguçar, olhar e sentir que a cada instante as oportunidades se multiplicam para cada um de nós. Porque, como disse a página do mundo espiritual, ele está muito atento em cada um de nós, para nos possibilitar, não é isso? E estar sempre conectado, sentindo as vibrações, a intuição chegando para as nossas vidas. Porque quando os desafios batem a nossa porta, precisamos estar de corações muito acesos, cheios de confiança, de fé, de esperança. Porque quando a gente faz esse movimento, o ambiente se transforma. Porque nós estamos influenciando com a nossa atitude, com a nossa vibração, com o nosso querer. Então, em momentos que o evangelho invade o ambiente de nossos lares, acredito que Jesus, ele fica feliz por saber que os irmãos estão aí desejando essas transformações. E a partir do momento que a nossa mente, os pensamentos, as emoções, sentimentos, elas se vinculam ao evangelho, as nossas ações, elas se transformam também. Então, vamos agradecer a ti, Jesus, a bênção dessa manhã. Que possamos juntos, Senhor, viajar aí nesses caminhos do teu evangelho, acendendo dentro de nossa alma, essa sendeira divina. Seja conosco, Jesus, amigo, e que possamos juntos aí partir para esse aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos ao irmão Lenilson por uma peça tão linda que nos envolveu a todos. E agora, iniciando esse estudo belíssimo, trazendo, Allan Kardec nos trazendo, esse resumo da doutrina de Sócrates e Platão, nós vamos pedir à nossa irmã Silvia que faça a leitura do estudo de hoje. Por favor, querida. Bom dia a todos. Bom dia. A amiga Alessandra falou, nós estamos no resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. A leitura do estudo de 5, 6, 7. Após a nossa morte, o gênio, daimon ou demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao ar, para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no ar e o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. É a doutrina dos anjos guardiões ou espíritos protetores e das reencarnações suscetivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Nós vamos comentar ou dar seguimento? Por favor, pode seguir até o final, ele não é muito longo, e depois nós vamos fazer os comentários, né? Está ótimo. Os demônios ocupam um espaço que separa o céu da terra. Constituem um laço que une o grande todo a si. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com eles, quer durante a vigília, quer durante o som. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada a má parte, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. Também o espiritismo diz que os espíritos povoam um espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhes transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o som. Ponde, em lugar da palavra demônio, a palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo, e tereis a doutrina cristã. A preocupação constante do filósofo, tal como o compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Obrigada, Silvia, pela leitura. Você gostaria de tecer algum comentário sobre esse texto que nos sugere tanta coisa bonita? Não sei por que eles, na época, falavam de demônio, mas ele vem explicando aqui o daimon, a palavra que significava deuses, os espíritos superiores também, os não tão superiores. E que havia essa comunicação, eles já falavam que já havia essa comunicação do daimon, dos espíritos. E só por uma questão de nomenclatura mesmo, espírito e anjo, os católicos falam muito, quem professa o cristianismo, dos anjos, anjos guardiões. E nós falamos dos espíritos, nós os chamamos de espíritos. E já na época, ele já fala da questão da erraticidade, isso está muito bem explicadinho, lá no primeiro item, que após a morte, o gênio, o daimon, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades, vamos dizer, o umbral, para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Então, está a doutrina espírita aí, já falada naquela época. Assim, isso foi um entendimento bem ampaçãzinho que eu fiz, mas eu queria ouvir vocês, estou curiosa. Agradeço o seu carinho, o seu comentário, muito pertinente. Antes de tudo, gostaríamos muito de dar bom dia à nossa irmã Alexandrina, à nossa irmã Rosângela e à nossa irmã Ana Lúcia, que chegou também. Agradecendo a vocês a presença. Realmente, a gente vê como que a doutrina, como você mesmo disse, já estava se esboçando nesse pensamento de Sócrates, de Platão, que Allan Kardec nos traz com tanta lucidez, explicando. E ele usa termos mesmo que a gente não entender. Por exemplo, Daimon pensa em demônio, espírito ruim. E ele não queria dizer isso. Ele queria dizer no sentido assim, de que os deuses, aqueles espíritos superiores, eles não comunicavam diretamente conosco, mas através de espíritos mais evoluídos que nos traziam os seus ensinamentos. E realmente, ele menciona, como ele sempre disse, da imortalidade da alma, as nossas reencarnações sucessivas, explicando o que é o nosso evoluir, o nosso aperfeiçoamento. E nessas reencarnações, quando a gente reencarna e quando a gente desencarna, nós temos que ir para algum lugar. Então, seria mesmo a erraticidade em que permanecemos ligados aos nossos gostos, às nossas tendências, já mostrando o que aí? Além do progresso, ela não dá saltos, né? A gente vai aprimorando devagarinho e os nossos gostos, as nossas aptidões permanecem conosco até que nós, por trabalho contínuo, possamos modificá-las, né? E quando dá chance de reencarnar, que é esse momento para reetificar os nossos passos, os nossos equívocos, nós retornamos e permanecemos sobre a influência dos espíritos que nós abrimos as portas. E aí, ele fala muito bem do quê? dos espíritos protetores, que vai ser o foco hoje do nosso estudo, além desses pontos que nós começamos a delinear aqui, sobre esses espíritos protetores. E eu queria, antes, abrir para vocês, que é um tema assim que nos sugere a todos, porque são espíritos que nos acompanham no mundo, na pátria espiritual, e quando reencarnamos, e das nossas sucessivas reencarnações, no nosso desencarne, desde o nosso nascimento até o nosso desencarne e nas nossas sucessivas reencarnações. Isso está muito claro no livro dos espíritos, que é uma obra belíssima também, que nesse estudo vai ancorar o nosso estudo, que é nas questões 488 até a questão 522 do livro dos espíritos, fala muito sobre os anjos protetores. E nós vamos aqui conversando. E se alguém gostaria de dar a sua contribuição, e se nós estamos dando trabalho aos nossos espíritos protetores, né? Fica essa, esse questionamento aos nossos irmãos queridos. É só abrir o microfone para nos falar. Só mais uma observação, que eu fiz já nesse primeiro item 5, que ele diz que as almas, depois de haverem estado no ar do tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Aqui, para mim, está subentendido que não existe a condenação eterna, como muitos acreditam, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não. Você vai passar um período de refazimento, de reflexão, que é a erraticidade onde muito se aprende, onde muito se reflete e muito se trabalha. E no item 6, quando ele fala do... Ele já menciona que os demônios ocupam o espaço que separam o céu da terra, ou seja, que, como hoje a gente, como Kardec vem explicando, que nós, os Espíritos, eles estão da terra ao céu em todo lugar. Então, é bem interessante, eu fiquei pensando como que lá atrás eles já vinham realmente como precursores da doutrina. Só esse breve comentário. A gente vê, Silvia, que são Espíritos mesmo que vieram preparando esse caminho para que a doutrina espírita tivesse uma base um pouco mais firme para que, quando Jesus estivesse conosco, que já não foi fácil, pudesse penetrar em nossos corações de uma forma mais lógica e que nós estivéssemos como aquele... como uma esponjinha querendo receber aquelas informações. Então, esse preparo é que a nossa gratidão a esses Espíritos que sofreram por falarem dessa forma, por modificarem o pensamento da época. Algum irmão gostaria, por favor, de contribuir conosco nesse estudo desta manhã? Eu não sei se eu vou contribuir, porque eu estou com dúvida. Pois não. Quando eu falo aqui que os demônios ocupam espaço que separam o céu da terra, isso se relaciona com as colônias espirituais. E uma outra coisa que eu achei muito bonito é constituir o laço que une o grande todo a si mesmo. Isso é muito lindo, não é? Lindo. É, ao mesmo tempo que é uma coisa ampla, é individual, não é? Sem dúvida. A gente é muito, porque a gente faz parte do grande todo. me chamou muita coisa. É verdade, é isso que nos consola, é isso que a doutrina tem de bonito. Nós nunca estamos sós. Então, quando nós desencarnamos, é aquela história, para onde vamos, né? E é isso que nos conforta, nós estamos assim, sempre amparados. Logicamente, nós podemos ir sempre para uma colônia espiritual, mas há momentos em que o espírito fica um pouco perto da Terra, vagando, ainda muito ligado. Os laços não se rompem rapidamente, por exemplo, a saudade que a gente sente, aqueles hábitos que nós temos. Ah, de manhã eu faço isso, eu tenho esse gosto por determinadas atitudes, por determinadas atitudes. Isso não se rompe porque a gente desencarnou, nós desencarnamos, e vamos dizer, com uma concepção falsa, que tornamos anjos, angelicais. Não, nós somos o que somos. Por isso o processo reencarnatório é tão importante, por isso estar encarnado é uma responsabilidade muito grande para nós, espíritos. Por quê? Em evolução. Nós temos que aproveitar essas chances e crescer o mais rápido possível, da melhor maneira possível, muito conscientes, porque o que nós construirmos dentro de nós, os nossos valores, nos perseguirão, estarão conosco aonde estivermos, encarnados ou não. Então, há o período em que o espírito fica na erraticidade que ele menciona aqui, ainda ligado, ainda questionando e podendo ter influências de espíritos bons ou não, dependendo da sua vibração. E é isso que nós temos que ter consciência disso, dessa vigilância. porque aqui nesse estudo fica muito claro que nós não estamos sós nem abandonados em momento algum. Os espíritos protetores, eles têm esta, eles assumem no plano espiritual, eles são sempre mais elevados que nós e eles assumem no plano espiritual esse compromisso de nos ajudar a escutando, a nos ajudar a vencer as nossas dificuldades, a optar pelo melhor, com bons conselhos e nos ajudando nas nossas aflições. Então, o que nós temos que entender disso? Abrir esse canal. Erasto até diz assim, não foi nem Erasto, foi Santo Agostinho, ele diz assim, para que nós tenhamos ternura com os nossos espíritos protetores, saibamos entrar em contato com ele, abrir esse canal de comunicação para ouvir a sua voz, para ouvir o que ele está nos dizendo e acatar. Porque quanto mais a gente caminha junto dele, ouvindo, e a gente, vamos dizer aqui agora, abrindo um parênteses, aquela vozinha que a gente escuta dentro de nós, fala assim, não faz isso não, não vai dar certo. Então, e às vezes a gente fala, não, eu vou tentar. e aí a gente às vezes comete aqueles enganos que podem nos atrelar ou nos endividar por muitos anos, nos causando sérios problemas, né? Então, assim, aprender essa comunicação, escutar, e ele fica feliz quando a gente o escuta e o nosso progresso. Ao mesmo tempo, ele fica triste quando a gente opta por uma decisão menos feliz que vá nos comprometer espiritualmente. Mas em nenhum momento, ele se angustia como a gente se angustia. Olha que interessante isso. Ele fica assim, nossa, que coisa, por que ele fez aquilo e não me escutou? Não. Ele afasta temporariamente de nós, temporariamente, mas não nos abandona, porque ele sabe o quê? Que aquele mal tem remédio. Nós vamos ter que resolver aquela questão, que são o quê? Às vezes demora mais de uma encarnação até a gente acordar. Nossa, eu cometi aquele equívoco, não vou fazer isso mais. Aí eu menti, a mentira não me levou a bom caminho. Então, mas aí a gente fica sobre a influência do espírito que a gente escutou, que às vezes é um espírito leviano, é um espírito maldoso, e a gente acatou aquela opinião. Mas ele espera que nós queiramos ouvir a ele de novo. É o quê? O livre-arbítrio. Ele nos respeita, embora entristecido, mas sem angústia. É igual o pai com o filho. Ele corrige o nosso pai querido, Deus, nos corrige, mas assim amorosamente. Ele vai reencontrar o caminho, eu tenho certeza. Pode durar um dia, pode durar anos, pode durar várias existências, mas ele vai encontrar o caminho. Então, isso é muito bonito, né? Alguém gostaria? Renata, te atendi à dúvida? Sim, sim. Obrigada, Alessandra. Imagina. Algum irmão gostaria de comentar, por favor? Alessandra. Pois não, João Vítico. Ainda dando, tentando responder a Renata, o que que acontece? Nessa época aí, muito tempo antes do Cristo, Sócrates trouxe essas essas ideias de forma muito geral, né? E aí você vê como que a coisa vai se expandindo. E como que o Pai Celestial trabalha conosco de forma muito delicada, muito cuidadosa, muito com muito cuidado, porque ele vai expandindo a ideia. Quando veio Jesus, quando veio Moisés, aí veio a revelação. E com o passar do tempo, a revelação foi se expandindo. Aí veio Jesus aproximar outra revelação. E com o passar do tempo, essa revelação veio se expandindo. Inclusive, com as cartas de Paulo. as cartas de Paulo são expansões, é uma expansão do Evangelho. Se você for ler lá ao Estêvão, Pedro chega a falar que as cartas de Paulo meio que explicam melhor o Evangelho de Jesus. Ela consegue dar uma outra ideia, ela consegue expandir. Pedro já falava isso, na época já. E aí vem a doutrina espírita, e ela vem trazendo outras ideias. Na verdade, o que a gente está passando é um processo de explicação do funcionamento do mecanismo espiritual. Lá atrás, você tinha uma ideia. Daimon, demônio, que é espírito. a doutrina espírita vem trazendo a classificação desses espíritos. E, finalmente, no meu entendimento, Chico Xavier, gigante, vem trazendo outras noções, André Luiz, Amando e outros tantos, vem trazendo outras noções dessa ideia. hoje você tem uma explicação muito bem detalhada de como funciona o mecanismo espiritual. Você não tem mais como dizer que é um equívoco nosso achar que tudo funciona de uma forma mecânica, não é mecânica. O pai está presente em todos os momentos da nossa vida, mas existe essa expansão. Essa expansão é tão importante, tão fundamental, que existem correntes no meio espírita que não aceitam André Luiz, não aceitam Emmanuel, porque eles não aceitam, e isso é natural, isso é no livre arbítrio, porque a pessoa acha que aquilo ali, ela acha que o nosso lar e que o tudo lá é uma fantasia. Então, são desafios individuais, são desafios que a gente tem que vencer, mas a gente está entendendo que a gente está passando por esse processo de compreensão do funcionamento do plano espiritual, e, mais do que isso, a responsabilidade com tal informação, porque quando eu tenho essa informação, como funciona, eu tenho mais responsabilidade. Como eu vou lidar com isso, com os meus daimons, com os daimons que eu estou atraindo para mim? São anjos, são daimons, aí a gente vai trazendo essa nossa realidade. Eu estou procurando trazer para o nosso estudo e todas essas ideias antigas, mesmo dos filósofos e mesmo antes, dos fariseus, dos sabiceus, o que isso quer ver conosco hoje? Quais os traços que a gente ainda traz dessas correntes de ideias para a nossa vida hoje? Já avançamos tanto. Então, por que ainda muitos de nós estamos presos a ideias que teoricamente já teriam que estar ultrapassadas? Teoricamente. Só que ainda muita gente alimenta, como tem muita gente ainda que não consegue nem cumprir, muitos de nós, não conseguimos nem cumprir os dez mudamentos, que é o básico do básico do básico. Você não consegue nem cumprir isso. A gente ainda quer matar o outro, porque a gente quer eliminar, eliminar aquela corrente de ideias que não faz com que não concordem conosco. Mentalmente, a gente quer ser tomara que ele desapareça. Como assim tomara que ele desapareça? Cadê o joio e o trigo? Cadê a ideia da misericórdia? Então, é um desafio diário. Então, eu entendi isso como uma expansão de ideias e ela está se expandindo. Da mesma forma que o planeta está passando para a sua terceira fase, não é uma coisa estanque. No dia 10 de janeiro de 1957, de 2057, vai ser regeneração. Ponto. A partir daquele dia, a gente está entendendo que é um processo lento e gradual. é um processo paulatinamente vai se processando. Então, a gente não é de uma hora para a outra, nem as fases do planeta e nem as regelações, porque elas não passam por um processo de entendimento frio, porque nós temos o livre-arbítrio que cada um tem a sua forma de entendimento. Então, existem noções que existem, como eu posso dizer para vocês, chega para mim assim, existem formas de entendimento. Então, não é porque para nós espíritas a reencarnação é uma coisa óbvia, que pelo fato de quem não aceita essa realidade, ele está atrasado do ponto de vista espiritual. O grau de entendimento dele, a expansão da zona lúcida, a compreensão é diferente da nossa, mas o que está valendo ainda é o bem e o belo é que você consegue observar e espalhar e absorver. É a caridade. A hora da caridade não há salvação. Eu acho que essa máxima de a doutrina traz vai por terra toda a questão ideológica, filosófica e religiosa e a gente só quem acredita em tal coisa vai ser aceito ou vai ser salvo. Cai porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Volta lá em João quando ele viu pessoas corando o nome de Jesus que não eram os doze. Aí ele repreendeu. Aí ele chegou para Jesus e falou assim mestre, passamos por algumas pessoas e eles estavam corando em seu nome. Nós repreendemos. A gente não deixou. aí Jesus o ar, mas quem não é por nós é contra nós. E quem é por nós é a favor de nós. Dizendo que não importa que você tenha um entendimento diferente daquela filosofia, o que importa é que você faça o bem, tenha caridade como prioridade. É isso. Joubert, obrigada pela sua colaboração. Realmente o que você falou foi muito bom, porque esse passado tão presente em nossa doutrina, em nossas vidas, nos elucida realmente. É todo um caminhar, um processo evolutivo e a gente vê como que é realmente uma coxa de retalhos em que eles vão se atrelando, se fortalecendo em fibras fortes e a gente vê que tudo está conectado, que tudo é uma programação muito delicada, planejada de uma forma muito precisa pela espiritualidade para que nós cheguemos aonde estamos e que ainda precisamos fazer muito em termos de entendimento. E que como o plano espiritual está tão ligado à nossa existência. Isso é que é bonito porque a todo momento Jesus nos mostra isso, que é a ligação do plano visível com o plano invisível. Até mesmo porque na época de Jesus, quando ele esteve conosco, antes dele chegar, aquela passagem de Isabel com o esposo Zacarias, em que eles estavam, eles eram velhos, ela já era estéreo, sempre tiveram vontade de ter um filho, mas nem poderiam. e aí nesse momento chega o anjo Gabriel, um anjo do Senhor, e ele fica assombrado com aquela presença sublime, iluminada, e ele diz, acalme, porque as suas preces foram ouvidas, e Isabel terá o filho que vocês tanto desejam, ele fica mais assombrado ainda, pela idade e pela esterilidade dela. ele diz, ele será chamado João e preparará para que o Cristo chegue até nós, e até lá você ficará mudo, para não contar o que aconteceu. Então, é mostrando realmente a ação dos espíritos bons junto de nós, nos trazendo a mensagem divina, que é isso que Sócrates e Platão diz aqui, esse contato íntimo com o plano invisível, com o plano espiritual. Então, assim, é bonito isso da gente sentir, não é? Mais algum irmão gostaria, por favor, de nos ajudar no estudo? Oi. Oi, Lenínse, fica à vontade. Eu fico sempre pensando que a gente, para reencarnar, não foi fácil. Às vezes, a gente fica dizendo que a morte, para nós, é muito difícil, né? Mas reencarnar os espíritos têm dito, que às vezes é mais difícil, porque lá do lado de lá, a alma tem uma visão muito mais completa de tudo aquilo que a gente vai viver durante esse período na Terra. Então, reencarnar, a atitude de você decidir reencarnar, ela é muito, muito difícil. Então, o que o plano espiritual faz? Ele coloca conosco alguém de nossas relações, que é um espírito amigo, dizendo assim, olha, você vai reencarnar, mas do seu lado, vai ter esse amigo aqui, que te ama, que te respeita, que te conhece. A Silvia até pode nos ajudar nisso, né? Porque quando mexe com as nossas emoções, quando você se sente mais seguro, você se torna muito mais animado, né? Mais confiante pra você cumprir, né? As etapas que a gente precisa. Então, imagina, eu vou reencarnar, mas eu não vou estar sozinho. Então, essa ideia é muito importante. Então, quando o Sócrates nos traz essa notícia lá da antiguidade, não é de hoje, não. Ele afirma, assim, que nós nunca estamos sozinhos. E isso aí, gente, é muito bacana. quando você sente, né? Que você não está só, tudo que você vai fazer ganha uma projeção, porque a confiança que você tem, né? Em todo esse projeto de reencarnar, porque é um projeto. A gente não foi jogado na reencarnação por acaso, Tudo tem um planejamento, a gente vai sabendo as etapas que a gente precisa cumprir, as tarefas que vamos envolver. E aí, você precisa estar cheio de confiança pra você poder fazer essa sequência, né? De vivências. Então, quando a gente pensa na reencarnação, a gente vai refletindo assim, culpa e responsabilidade. Quando você tá lá no plano espiritual, a gente não tá bem, gente, porque a gente lembra de tudo que a gente fez ou deixou de fazer em outras oportunidades e aquilo deixa a nossa alma o quê? Um desejo de reparar o que não deu certo. Aí, o que você faz? Pede pra reencarnar. Então, nós estamos nesse processo. Então, hoje em dia, por exemplo, quando a gente para pra pensar naquilo que nós fizemos durante essa encarnação e tudo aquilo que está no nosso inconsciente, né? De culpas, de enganos, a gente precisa, assim, equilibrar essas emoções e dizer pra nós mesmos, eu sou responsável, eu sou responsável por tudo aquilo que eu plantei. Eu estou colhendo. Então, se eu estou colhendo daquilo que eu plantei, eu sou responsável por aquilo. a nossa alma, sem a gente perceber, ela entra num estágio mais maduro, porque eu me coloco como aquele que é responsável pelo que eu fiz. É diferente de você entrar naquela síndrome que é muito conhecida, a síndrome, vou brincar um pouquinho com vocês, a síndrome do CDM. Essa síndrome é interessante, que é a síndrome do coitadinho de mim. Então, essa síndrome, ela deixa, não, não foi bem, eu que sou responsável, eu não sou o culpado. Então, quando você realmente assume daquilo que você fez e abre esse olhar pra vida, né? Como se fosse uma oportunidade e sente que Deus está te apoiando. Está apoiando como? Olha os amigos espirituais aqui, não é isso? os chamados protetores, eles estão conosco, gente, nos inspirando, calma aí, rapaz, não faça desse jeito, pensa um pouquinho mais, ele não decide por nós, mas ele nos apoia, vibra por nós, ora por nós, né? Nos ajuda para que a gente mude, de repente, às vezes, alguns desvios. Então, para a nossa alma é super importante sentir que a gente não está só. Então, caminhar, né? Com essas vibrações, com essas amizades, é bem mais fácil, gente, porque a Silva até pode nos dizer sobre isso, como que a emoção, as emoções que a gente elabora dentro de nós pode modificar muito o nosso comportamento perante essas vivências que muitas vezes são difíceis, mas que a gente precisa viver, não é isso? É verdade. Silvia, por favor, fale conosco. Não, o Lenilson me chamou aí, eu estou com o síndrome do CDR, estou com tudo. Ele tocou numa coisa e eu fico até com um pouco de receio de fugir um pouco do tema do estudo, que é o culpa versus responsabilidade. Eu estou lendo agora o último livro da codificação que eu deixei que ler, o livro dos médios. E o Lenilson falou uma coisa que está lá no livro dos médios e em toda leitura espírita, nós temos um protetor espiritual que ele nos acompanha desde o planejamento reencarnatório, ele nos acompanha toda essa vida. então realmente nós não estamos sozinhos, como ele mesmo mencionou, aquela voz que às vezes fala dentro da gente, não, não faz isso, isso não está certo. É essa consciência que nos chama, até porque no espiritismo também diz que na verdade o julgamento ele não é de Deus, ele é nosso, ele é interno, ele é a nossa consciência nos dizendo com onde a gente errou, no que a gente errou e como a gente deve reparar, né? E a questão da culpa e responsabilidade, eu tenho me deparado sempre no meu trabalho, os casos, principalmente de depressão, as pessoas elas se culpam, se culpam e carregam culpas e assim, eu tenho procurado trabalhar, manejar dentro do processo terapêutico com essas pessoas para que elas transformem a culpa em responsabilidade, porque a culpa cai lá no que Lenilson falou, na síndrome do CDM, CDM, coitadinho de mim, porque a pessoa só se culpa, ah, eu sou culpada, eu fiz errado, eu fiz errado, mas e aí? E ela fica nessa posição de culpa, sou um coitadinho, sou uma vítima, eu errei, eu não posso fazer nada, aí eu vou lá na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você tem crescimento? Não, brincando também um pouquinho, né? E quando você transforma, quando você começa a refletir, ressignificar essa culpa e transformar em responsabilidade, e você pega, opa, peraí, eu errei sim, a responsabilidade foi a culpa, não, a responsabilidade é minha, que posso eu fazer para reparar? Então, eu deixo de ser culpada para ser responsável, e isso muda, porque a tua forma de se colocar perante a questão, a problemática, ela muda, e quando você muda, você se sente responsável e você muda de atitude, e aí você começa a agir na reparação, e quando você começa a reparar, a tomar para si essa responsabilidade, entender que é uma consequência de um ato seu e começa a modificar esses passos, e o que eu acho muito bacana do Espiritismo é que ele nos propõe, nos convida a todo o tempo a nossa reforma íntima, é justamente isso, é você sair do lugar de vítima, do lugar de culpado, e se tornar autor, responsável, eu sou responsável pela minha vida, e não um coitadinho de mim, não é, e aí tudo muda, aí você vai mudando, você vai se tornando autor da sua história, você vai sempre procurando evoluir, enfim, eu não quero me alongar muito não, porque lá no final eu quero falar sobre a última, aí eu quero lançar minha angústia aí, adoro deixar uma angústia para todo mundo pensar, mas você foi muito pertinente ao estudo, não saiu fora não, Silvia, porque, inclusive, Joana de Ângeles nos pede muito, assim, ela fala muito sobre esse aspecto psicológico, da conduta, nossa, a luz da doutrina, dos espíritos, e ela nos diz o seguinte, que existe mesmo esses conflitos íntimos, pessoais, mas que nós não podemos ser algozinhos de nós mesmos, que nós odiamos de nós, aquela culpa que nos dilacera e não nos leva à progressão, então é preciso que a gente amadureça e fale, ah, eu errei, errei sim, mas eu quero agora retificar, eu quero mudar essa história minha, e só quem pode fazer isso somos nós, os bons espíritos estão aí, nós estamos assessorados, como nosso irmão Lenilson falou tão bem, nós não estamos sós, isso é um conforto espiritual muito grande, porque por mais que nós amemos todos que estão conosco, fazem parte da nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos de caminhada, que nos estimulam com um bom dia, com aquela vibração gostosa, às vezes a gente não está num dia bom, mas depois que recebe um bom dia assim, a gente fala, meu Deus, deixa eu olhar o céu, deixa eu caminhar com força, isso tudo nos eleva, são contribuições dos nossos irmãos para que a gente mude a nossa visão naquele dia e eleve as nossas emoções, mas é importante que nós saibamos que é um processo individual, a gente reencarna sozinho e vamos retornar à parte espiritual, nós, com o nosso anjo protetor, com o nosso espírito protetor, que está velando pelo nosso progresso, olha que coisa estimulante, ele zela por nós, ele quer que nós cresçamos na direção do pai, que nós tenhamos confiança confiança em nós para dizer, gente, eu quero o caminho do bem, nós já percebemos que quando a gente tem um ato desagradável e que a gente consegue entender, por exemplo, as pessoas que têm certos vícios, que impregnam no pé de espírito e que deixam marcas profundas, ela só sairá daquela situação tão difícil se ela entender o processo que ela tem que passar, de sofrimento inicial, mas de muita plenitude depois, então deixar um vício, por exemplo, uma droga, uma bebida, um fumo, não é fácil, mas ela precisa da assessoria, porque Jesus mostra que os médicos são necessários, o remédio é necessário, mas a força espiritual construída também é necessária, é um conjunto, tudo está a nosso favor, então isso no plano espiritual também, e como o nosso irmão Lenius também disse, a programação para nós reencarnarmos ela é enorme, ela envolve irmãos nossos num processo de planejamento muito grande, que nós vemos isso muito nas obras de André Luiz, naquela reencarnação de Sigismundo, em que nós, Sigismundo, em que nós vemos toda a parte laborial desse processo, então, se nós entendemos também a constituição das famílias hoje, geralmente o casal casa e quer ter um filho, às vezes não quer ter filho nenhum, então como fica o processo reencarnatório? Cada vez mais difícil, antigamente eram 10, 20 filhos, 15, hoje nós estamos diminuindo as chances, então quando temos a oportunidade da reencarnação, olha a nossa responsabilidade, aproveitarmos o momento de agora, como Emmanuel nos diz, o momento é hoje, é agora, não é amanhã, amanhã eu faço isso, isso não é mais uma conversa de um espírita consciente, de um ser, não precisa nem ser espírita, de um ser consciente, ele fala, não, não é amanhã, não é igual ginástica, amanhã eu começo, não, é agora, agora nós precisamos reformular o nosso pensamento, e como nós estamos aqui vendo, como todos os irmãos que estão dizendo, a companhia espiritual que nós temos no nosso lado, nos protegendo e nos assessorando nesse progresso nosso individual, nesse comprometimento com a lei divina, com o que Jesus espera de nós, né, a gente não quer decepcioná-lo, e a gente conta realmente com esses espíritos protetores, como nós dissemos aqui, superiores e elevados que têm por missão nos ajudar, tanto nos momentos difíceis, quanto naqueles aconselhamentos, para que a gente retome sempre o caminho, a opção correta, e nesses espíritos nós temos também os espíritos familiares, que são aqueles entes queridos que se harmonizam conosco, tem alguma similitude conosco, alguma afeição, enquanto essa afeição dura, eles sempre estão junto de nós, também nos ajudando, só que esses espíritos, por exemplo, eles podem ser bons, mas podem também ser levianos, então nós temos que ter o quê? Sempre aquela análise, do que está sendo sugerido para nós, será que é uma boa sugestão? Aquela dúvida, a gente tem sempre que questionar, e pôr Jesus no meio, será que Jesus gostaria que eu optasse por isso? Será que Jesus faria isso se estivesse no meu lugar? É o fiel da balança, o mestre é o nosso modelo, é o nosso guia, e ele nos deixou no evangelho várias situações em que ele nos ensinava a agir e a proceder, olha que coisa linda, nós realmente temos todo o amparo para agirmos assim, desde também a gente pensa assim, meu Deus, mas quem é esse anjo, esse espírito protetor que está junto de mim? Qual é o nome dele? Como Divaldo, no próprio filme Mensagem da Paz, ele perguntava para a Joana no início, mas quem é você? Qual é o seu nome? E ela dizia para ele, não, não preocupe com isso, isso não é importante, em momento oportuno você saberá, então às vezes a gente tem vontade, por quê? Porque a gente também tem aquela vaidade de ser um espírito muito elevado e que a gente tenha ele perto de nós, isso, gente, é muito relativo, porque na verdade são espíritos lindos que se comprometeram, se interessaram por nós, e o nome não importa, importa aquela intenção maravilhosa que eles têm. Então até no livro dos espíritos diz, chame do jeito que você desejar, se você gosta de um nome, chame por esse nome, o importante é que ele está com você, né? E tem uma passagem linda no livro Jesus no Lar, na lição 31, que ele, Raquel, uma servidora de Cusa, vendo Jesus na reunião, conversando, ela se aproxima de Jesus e diz assim, Jesus, por que as aflições ainda são tão necessárias para nós? Por que consomem a humanidade? Por que que nós, sabendo dos anjos, do Senhor, eles não podem nos privar dessas aflições? E Jesus, vendo assim a aflição dela, disse para todos os presentes que a terra é o caminho e que tudo o que nos ocorre, os nossos irmãos, a nossa família, o nosso lar, a cidade, as sociedades, o planeta, são todos instrumentos do Pai e todos são protegidos e nós sabemos que os anjos protetores têm os nossos pessoais, mas tem também os que protegem a família, os que protegem a sociedade, as cidades, a natureza, nós sabemos disso tudo, é tudo muito bem organizado e vimos, e aí Jesus falando isso, mas viu que ainda não houve o entendimento que era necessário, e aí Jesus vem então com uma história, e Jesus diz assim, havia uma criança que precisava, um espírito que precisava reencarnar, e o espírito protetor se aventurou nessa aventura com ele, protegendo, protegeu desde o seu planejamento no plano espiritual, o seu nascimento, envolvendo em saúde, em amparo espiritual, para que ele tivesse saúde, tivesse um nascimento perfeito, todo amparado, amparou ele junto da mãe, naquele processo inicial, nas suas primeiras alimentações, amparou no seu crescimento, junto da família, junto dos amigos, foi conduzindo no seu crescimento, na sua, envolvendo em bons pensamentos, ajudando para que nada o afligisse, nenhuma doença, nada lhe acontecesse, nenhuma influência do mal, quando ele foi crescendo, o seu sono, ele era o seu guardião, porque ele não queria que ele fosse ameaçado por nenhuma vibração maléfica, por nenhum espírito maléfico que o pudesse aproximar, ele causar o mal-estar, quando ele acordava no seu trabalho, nas suas edificações mais íntimas, lá estava o espírito protetor, lhe poupando de toda e qualquer aflição, e com isso ele se fez um homem, e quando ele já era maduro, por ele nunca soube agradecer toda a benesse que ele recebia do plano espiritual, e então ele se tornou um homem orgulhoso, um homem que não via sentido, ele humilhava todos que estavam ao seu redor estavam subordinados a ele, e aí o anjo, o espírito protetor ainda tentava tirar ele dessa vibração, e até que um espírito mais superior a ele ordenou a ele, cesse agora a sua proteção, e deixe que ele seja envolvido pela aflição das suas próprias opções, e ele ficou assustado, mas acatou, e aí veio uma aflição atrás da outra decorrente das suas próprias opções, e aí então Jesus termina a história dizendo, aí ele mesmo com o passar do tempo, com o seu próprio sofrimento, que foi um aprendizado, porque enquanto está tudo caminhando bem, nós permanecemos confortáveis e não crescemos, e aí decorrente desse processo, ele começou a reconhecer a necessidade da mudança, e se tornou um excelente trabalhador no campo do pai. Então, depois que Jesus disse isso, todos entenderam e se aquietaram, então a aflição, a dor, o erro, é um caminho também, para que nós possamos encontrar o verdadeiro caminho, a luz, a necessidade de sairmos deste coitadinho de mim, né? Então, falar assim, eu sou responsável por mim, eu preciso melhorar, eu preciso retificar os meus passos, e é uma decisão de consciência, e aí a vibração do Espírito retorna junto de nós, nos estimulando nessa caminhada, não é? Isso é muito bom, essas ponderações, e sentir sempre esse amparo da espiritualidade, não é? Eu acho que quem quer falar agora é a Lucy. Ah, a Lucy, sim. Ela está agarregando a dela lá. Estão vendo a carinha dela? O seu microfone, Lucy, por favor. Quando a Alessandra nos falou, me lembrei de Bezerra de Menezes, que dizia nossa grande amiga dor, né? Que é o momento em que a gente para e reflete, é o momento em que a gente olha para trás e vê, meu Deus. Mas o Jôbert estava falando em que enquanto nós somos indivíduos, cada um de nós é um. E isso me faz achar as notas próprias da sabedoria do pai, né? Tantos filhos e tantos tão diferentes nós somos. e às vezes nós temos expectativas com os nossos filhos, nos momentos em que eles não estão realmente andando como nós gostaríamos, mas a gente se esquece disso, ele é um indivíduo, o caminho é dele e ele vai ter que enfrentar e aprendendo com, muitas vezes, com a dor. Mas essa maravilha para mim de cada um de nós ser tão diferente e é uma diferença sutil, mesmo quando você diz assim, ele é igual ao pai dele, ele faz tudo igual, não é verdade, existe essa diferença sutil e que nos deixa mais admirados ainda, porque essa sabedoria é muito importante e a nossa caminhada realmente por nós sermos indivíduos, ela não vai acontecer a tradição planetária, porque não vai ser assim, não vai ser uma explosão, nós iremos fazendo devagarzinho cada um por si e temos então que agradecer realmente aos nossos anjos protetores que estão sempre nos ajudando e uma coisa interessante também, a gente às vezes não percebe o quanto a gente está sendo ajudado, a gente não percebe, acontece e a gente não é capaz de perceber e que quando a gente percebe, a gente desenvolve ainda a gratidão, é um degrau, quando você percebe essa ajuda e você desenvolve a sua gratidão naquele momento, eu já tive experiências na minha vida em que eu não percebi o quanto eu tinha sido ajudada e só consegui perceber isso depois, mas ainda deu tempo de ser grata. Lucie, obrigada, você realmente trouxe para nós um conteúdo lindo, porque Joana fala muito sobre a gratidão, que é um hábito que nós temos que aprender e é um hábito a conquistar mesmo, quando a gente desperta para isso, a gente caminha assim, obrigada Jesus pela luz do sol, obrigada pelo ar lindo que está entrando, porque a gente às vezes pode não usar a máscara que a gente estava usando e isso impedia tanto, né? Obrigada Jesus por tudo que nos acontece, a gente abre o nosso espírito à gratidão e a gente começa a agradecer das mínimas coisas as maiores e isso que você está dizendo é muito interessante, porque quando a gente desperta esse olhar para a gratidão e para ver além do que os nossos olhos físicos conseguem ver, a gente percebe muita coisa, por exemplo, isso já aconteceu muito comigo e não foi uma vez ou outra não, o atraso, eu sou muito organizada e aí às vezes eu me vi atrasada numa viagem, numa coisa assim, e aí quando a gente saiu eu falei oh meu Deus, eu vou chegar lá tarde, eu não vou chegar a tempo do que eu queria, do que nós estávamos planejando e no meio da estrada um acidente seríssimo que envolveu várias, várias, várias pessoas, vários veículos e naquele instante, naquele instante mesmo, eu virei a Jesus e falei muito obrigada Senhor, porque me impediu de estar aqui naquele momento e vibrei pelos irmãos que estavam ali naquela situação já sendo socorridos. Então a gente vê que o amparo divino é muito grande além do que nós percebemos e também percebemos que ninguém passa por aquilo que não necessita passar e essa individualidade é que nos encanta nesse processo da vida que a gente vê, é tudo um planejamento divino, isso não é falha, isso é verdade, tudo está sobre o planejamento divino e os espíritos amigos, o invisível está junto de nós, agora cabe a nós selecionarmos qual influência espiritual desejamos, então eu tenho certeza que nós vamos sair desse estudo todos envolvidos por essa luz dos bons espíritos, eles ganharam força aqui no entendimento de cada um de nós para que nós possamos nos aliar a eles, amigos queridos que se dedicam ao nosso crescimento e se dedicam a nossas boas opções, sejam elas em todos os setores, profissional, dentro de casa, com os nossos entes queridos, na compreensão, na tolerância, e não nos irritarmos à toa, porque isso fere o nosso aparelho físico, então tantas, tantas, tantas opções que nós temos de crescimento, de gratidão a esse corpo que nos serve para essa experiência valiosa, então quer dizer, a gratidão é enorme, isso foi muito bom de você colocar, muito obrigada. E a gratidão nos leva também, como se fosse um degrau para a fé, quando você tem gratidão, você consegue entender a fé, eu acho tudo isso assim muito interessante, esse encadeamento, vamos falar das nossas estudes, entre aspas, daquilo que a gente, consegue fazer, eu acho, achei bem interessante, porque a fé realmente, quando você é grata, você já vai pouco a pouco exercitando, a fé ainda está menor que um grão de mostarda, mas de qualquer maneira, já dá alguma ajuda. É verdade. O que vocês falam tem muito a ver, porque nós ainda somos criaturas que precisamos do concreto, então concretizar, ter a certeza que o amparo está acontecendo, é fundamental para a gente poder viver bem. Então, quando você pensa assim, Deus é misericordioso, aí você começa a pensar, mas aonde? Como é que a gente pode sentir a misericórdia de Deus? Aí, quando você olha a mediunidade que concretiza o amor de Deus na nossa vida, quando que ele faz isso? Quando vem uma cartinha, né? Lá do plano espiritual, quando vem um livro desse psicografado, né? Com todas essas vibrações, né? Quando um amigo vem e se comunica, olha só como é que se concretiza o amor de Deus através da mediunidade. Então, quando a gente fala no espiritual, né? A mediunidade, gente, diz assim pra nossa alma, Deus nos possibilitou reencarnar, mas ele não nos deixou só, porque a mediunidade é essa interação constante, viva, né? Na nossa vida, deixando assim a nossa alma mais segura pra poder, né? Viver aí, porque a gente sabe que a gente tá assim de mão dadas, né? com o nosso Pai. É verdade. Essa segurança faz muito bem pra nós que ainda estamos nesse plano e nesse momento, né? De provas e expiações. E realmente a Terra, ela está caminhando pra regeneração, mais uma responsabilidade nossa de crescermos para merecermos esse novo estágio da Terra, sabendo às vezes, né? Sabendo não, às vezes não, sabendo que esse processo realmente, ele atende a um caminhar suave, mas não assim devagar, porque a gente vê que tudo está sendo processado com urgência, né? E quem acompanhar moralmente essa evolução, esse novo momento, é que vai merecer estar ali. Mas e os nossos irmãos que ainda não têm esse crescimento moral, né? Não despertou pra isso, ainda se compras no crime, na maldade, né? Em ações tão perversas. O que será deles? O pai não esquece de ninguém. Então, eles logicamente reencarnarão em planos, em planos espirituais, em planetas que vão condizer com a sua faixa vibratória, buscando crescimento. Então, isso aconteceu com Capela, que é uma estrela, que passou para a regeneração, né? Que nós já falamos tanto nos estudos anteriores também, já mencionamos, em que os que estavam moralmente inferiores, mas tinham conhecimento desenvolvido, reencarnaram na Terra. Alguns para nos ajudar, como fizeram no Egito, em Maia, né? Vários, várias situações que vimos. Como construíram aquilo, né? Tinham conhecimento, mas precisavam desse reencarnar conosco para nos ajudar a crescer no conhecimento e crescerem moralmente. Então, a gente vê que há várias moradas na Casa do Pai, todas são assistidas, todas são amparadas e nós aqui. Então, é muito interessante nós percebermos isto. Nós queremos saber se algum irmão gostaria de dizer alguma coisa a mais para que nós caminhássemos para a prece final. gostaríamos de saber, algum irmão gostaria de dar mais uma contribuição? Eu estou me segurando, mas eu acho que merece. Sobre essa questão da gente não se sentir desamparada, recentemente aconteceu uma situação comigo, foi assim muito curioso, eu, assim, eu estava na presença da minha sogra, minha sogra cabeleireira, uma coisa bem peculiar, bem assim, simples, mas foi enorme, porque ela estava fazendo meu cabelo, estava fazendo um tratamento, que no dia seguinte eu ia fazer uma viagem para São Paulo, trabalho e tal, muito importante, então foi domingo à tarde, estava acontecendo aquele evento que eu não sei se vocês tomaram conhecimento, acredito que sim, do de Juiz de Fora, recentemente, o Congresso Espírita, e eu estava acompanhando, até na viagem, indo para o Rio, para depois ir para São Paulo, eu fui ouvindo aquilo e tal, o tempo todo ao vivo, e quando eu cheguei lá na casa dela, que ela foi fazer o meu cabelo, eu deixei lá o celular nesse evento, e estava muito interessante a palhaça, estava assim, uma coisa, pegando de um lado muito pessoal meu, que era com a Ana Tereza Camasmin, eu nem a conhecia, eu fiquei muito encantada até com ela, e o celular estava com 3% de bateria, assim, não tinha como carregar no momento, daqui a pouco 1% eu falei para ela, nossa, vai desligar o celular e eu não vou conseguir terminar de ouvir, eu nunca vi aquilo na minha vida, o meu celular ficou mais de meia hora com 1% de bateria no YouTube, sem estar carregando, gente, aquilo foi a coisa mais, foi a coisa mais, assim, incrível, e ela vendo, eu falei, olha, não desliga, e a gente ali no vídeo, gente, é assim, tem hora que é palpável, que assim, é, nossa, é muito emocionante até falar disso, porque é enorme, a gente, muito pouco ainda, realmente, mas a gente está super acompanhando. É verdade, foi bonito você dar esse depoimento, Renata, porque a gente vê como que o mundo espiritual ajuda a gente a ter esse conhecimento, você queria, você queria absorver, era importante para você, e nada impediu que você obtivesse essas informações, não é? É gratidão mesmo, não é? A gente vê. Jôbert, amigo, irmão querido, você gostaria de falar alguma coisa? Jôbert? Sim, só para lembrar que aquele contexto que você falou lá do livro Jesus no Lar, e ela pergunta para o Cristo lá a razão da dor, e ele fala que é a proteção do Pai. para somar aí, que a gente não faz ideia de que no atual estágio que a humanidade vive, a dor ainda é uma ferramenta que temos, que é o que temos para hoje. Não dá para você falar assim, ah, eu podia me chamar a atenção de outra forma, se ele usa a dor como uma ferramenta ainda possível, é porque essa é a melhor opção que ele tem, porque a gente já sabe que tem a dor e o amor para a gente aprender, a gente já sabe disso intimamente, e a gente fica nessa insistência, nessa briga, porque toda a doença, eu estou estudando com ele que agora um livro do palestrante e escritor, psicólogo, Andrei Moreira, um cara ótimo, acho que ele é mineiro também, se eu não me engano, e ele fala que a razão de todas as nossas doenças, todas as nossas doenças, é a desconexão com o pai, é o filho pródigo que não quer voltar, só quer sair de casa, só quer ir. Então, todos nós somos esse filho pródigo, em algum momento a gente está indo ou voltando, mas essa volta, ela tem que ser de uma forma legítima, com boa vontade, com amor, só isso. Olha, obrigada, Júbete, nós queremos agradecer a todos na vibração do estudo de hoje, foi tão produtivo, tão bom como sempre, e pedir a nossa irmã Lucie que possa fazer a prece final, com a nossa gratidão sempre, a Jesus e a todos. Jesus querido, bom e amado mestre, nossos corações estão aquecidos, Senhor, aquecidos quando sempre nos reunimos em teu nome, quando sempre, Senhor, refletimos sobre os teus ensinamentos. Parece, mestre, que os nossos corações ficam mais felizes, mais tranquilos, e essa fraternidade que nos une, Senhor Jesus, é que faz com que nos sintamos mais irmãos, e que possamos, então, cada um, com a sua colaboração que deu, mexer um pouco com os nossos sentimentos, com aquilo que nós tanto precisamos, Senhor, nessa caminhada que nós temos à nossa frente. Nós estivemos contigo há mais de dois mil anos, nós estivemos também caminhando, caminhando séculos e séculos, e cada vez que aprendemos um pouco dos teus ensinamentos, nós entendemos da tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor por cada um de nós, e que os teus ensinamentos tão preciosos, nos falando da misericórdia do nosso Pai, os teus ensinamentos tão preciosos, nos falando do amor ao nosso próximo, com pouco a pouco o Senhor modificando o nosso interior, e nós te somos muito gratos, muito gratos por essa aura de ternura que nos envolve nesse momento, e tu nos dissestes, eu vos dou a minha paz, então nós vibramos pela paz entre as nações, Senhor, nesse momento, que os angustias são nossos irmãos, são filhos do mesmo Pai, e nós, então, nesse momento, enviamos uma vibração de paz, envolvemos também os nossos irmãos que por esse momento estão passando de dor e de angústia, e não nos esquecemos, Senhor, daqueles que não compreenderam a tua doutrina de amor ainda, nos lembrando que nenhuma ovelha do nosso Pai se perderá, então para eles também a nossa vibração de amor, e que eles possam pouco a pouco também, entendendo do quanto é importante essa nossa reforma. Por tudo, Senhor, nós te agradecemos por cada momento que te sentimos em nossa vida, agradecemos aos nossos anjos protetores sempre conosco, e que nós possamos, estar atentos a esses ensinamentos, estar atentos a essa palavra, que a tua doce paz nos envolva, envolva a humanidade inteira, e ao nosso Pai de amor infinito, por toda a sua misericórdia, por todo o seu amor, receba a nossa gratidão, que assim seja. Que assim seja, obrigada a todos pelo carinho, pela união, pela equipe que foi tão atuante nesse trabalho, todos nós numa equipe fraterna. Um excelente domingo a todos, uma excelente semana, e Jesus sempre conosco. Um abraço. Um abraço para todos, um bom dia, uma boa semana. bom dia, que assim seja. Muito obrigada, fique com Deus. Obrigada. Tchau, Lenilson, muito obrigada, obrigada, Júbete, a todos. Bom dia. tchau, tchau. 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 E aí Abertura